Fala galera, sempre bem-vindo a mais um vídeozão aqui. Então a gente decidiu dar uma olhada nesse PGO. Se liga, né? Olha só, vai dar trabalho, né? A pintura tudo fudida, né? Preto já. Aquele lá tava mais preto. Agora se liga na diferença de metade, ó, de seis anos, que a gente só lavou de leve, sem nada, e olha o jeito que tava antes, velho. Olha isso, galera. Olha a metade do bagulho, velho. Olha isso, velho. Olha isso como é que tá a lateral do carro, velho. Tá praticamente zero, velho. Ó, o carro tá inteiro, velho. Tá inteiro, velho. Olha isso, cara. Olha pra vocês verem o teto, velho. Olha a metade como é que tava. Olha isso, cara. Caraca, mano. Olha isso aqui, cara. Como é que tava? Olha isso aqui, a pintura, como é que tá, cara? Mano, olha isso aqui, a metade, velho. Olha essa metade. O vidro não dava pra ver nada. Não adianta você jogar água, ó. Não dá nem pra dirigir. Você tá vendo que essa parte tá manchadinha aqui, ó? Que essas partinhas que a gente jogou água. E, ó, mesmo assim, não saiu, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui no meu dedo. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Passando o dedo fundo, ó. Ai, caralho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Olha isso aqui agora, ó. Olha isso aqui. Dá pra até ver o reflexo, ó. Olha que reflexo bonito, cara. Agora isso aqui nada, ó. Olha que louco. Metade, metade, velho. Olha como é que tava aí agora. Isso porque a gente só deu um de leve. A gente vai ainda lavar, legalzinho mesmo. Vai, galera. A gente tava inteiro, velho. Caraca, velho. Tem muita saga ainda pela frente, ainda. Cê é louco, mano. Ah, e, rapaziada, deixa eu falar pra vocês. A correia que a gente colocou ali, como vocês viram no vídeo anterior, a gente colocou, tava esquentando, né? Decidiu ir lá comprar outra correia do mesmo tamanho, só que mais grossa. E ela, porque ela tava muito esticada. Então, tipo, um grãozinho maior. Aí, ó. Tem as mercadorias aí também pra revender. Tem a caneta que eu uso muito pra vender. Tem painel holograma. Tem conta giro, ponteira. Manoplas. Temos vários modelos aí. Shift light, volante. Tudo isso é pelo projeto do Skyline e o PGOzão. Traga caranga aí pra gente dar o talento. Igual a gente tava botando esse PGOzão pra andar, fi. É louco, pai. Vou terminar o serviço aqui, né, Tião? Cê vai me orientando como cê fez. Me orientando pra fazer. Olha a diferença, cara. Disso pra isso. Eu acho que até por dentro vocês já vão conseguir ver a diferença. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui e olha isso aqui. Caraca, dá pra ter ver o Tião inteiro ainda. Isso porque não tá 100%. Olha isso. Olha aquele lado. E olha esse lado. É louco, chefe. Vai ficar zica da galáxia. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Nós vamos fazer um paralama diferenciado. Vamos. Para-chocão diferenciado. O que você acha, Tião, de fazer um para-chocão diferenciado? De fibra. Reaproveitar ele pra gente saber os encaixes, né? E fazer um novo formato. O que vocês acham, galera? Fazer uns para-chocão de corrida, hein? Para-chocão de formato mesmo. Nossa, demorou. Vamos lá fazer um para-choque. Para-choque? E aí, galera? Deixa nos seus comentários aí. Quem sabe a gente investe nisso aí. Qual vocês querem que investe? Nisso aqui ou Skyline, mano? Deixa nos seus comentários. Ah, e eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo até o final. De verdade mesmo, galera. Vocês são foda, mano. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui motivado fazendo conteúdo pra vocês aqui. E não se esqueçam, galera, de participar das minhas ações. No link da parte e no final. Beleza? Valeu, obrigado, viu rapaziada? Aí, galera. Depois de muitas horas, né, Tião? Galera, se liga aí. Caralho, mano. Ficou completamente irreconhecível, galera. Olha isso, cara. Essa diferença. Olha, até o brilho do bagulho. Cara, até o brilho tá vivo, hein, Tião? É louco. Olha o barulhinho do motor aí, ó. É louco. É, PGO. Você deu trabalho, hein? É. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Só tenho que agradecer cada um de vocês. Falou. Olha o PGOzão já tá na área, fim.